Vila, Vila Vila, Vila Vila, Vila 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 Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 o maravai Se me lhe 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 l E aí Amém. 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 E a repí-lheu, a mafí-lheu, né-rejil Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gani gani thumar e ajmarra Música 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 Amém Amém. 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 Ewa pula gara, e de chara nulo, barato, e hojee, hojee Guno contra o rarin daço vai E o momento já me lembro E dira a bífida E o momento já me lembro Amém. Amém.